Vamos conhecer a escola Dora Alonso, em Cuba. Carro na cor roxa, estacionado ao ar livre. Outro na cor vermelha, passa por uma avenida. Atrás, táxi com a cor azul, parado com a porta aberta. Passageiros embarcam e o táxi sai. Outros carros passam. Placa, Escuela Especial Dora Alonso. Parte frontal de um ônibus escolar, amarelo. Crianças descem do ônibus. Meu nome é Laude Cruz Camerro. Sou diretora da Escola Especial para Crianças com Autismo, Dora Alonso. Em um pátio, uma mulher de jaleco cor-de-rosa claro anda de mãos dadas com dois meninos. Em uma parede, quadro com a foto de uma mulher. Ao fundo, temos a fotografia de Dora Alonso, escritora cubana. A literatura dela foi fundamentalmente dedicada às crianças. Ela faleceu no ano de 2001. Nossa escola foi criada no dia 4 de janeiro de 2002. Em homenagem à sua grande dedicação literária, às crianças cubanas, fundamentalmente. Enfim, em homenagem a ela, a nossa escola recebeu o nome Dora Alonso. Mural com a pintura de um homem em uma carruagem, puxada por um cavalo com árvores frutíferas ao redor. Atrás de mim há um mural pintado, também em homenagem a Dora Alonso, há uma representação de um dos personagens das histórias dessa autora. É o cocheiro azul. Naturalmente, essa história, esse livro, é dedicado às crianças. Por supuesto, este cuento, este livro, porque é um livro dedicado aos niños. O personagem é um senhor que pinta a carruagem de azul e o cavalo também de azul. É tudo imaginação. E o azul também é a cor que representa o autismo. Portanto, ela é muito representativa também na nossa escola e neste mural. Esse senhor vai de um povoado a outro e em cada povoado pelo qual passa, onde fica o tempo, ele tem uma aventura diferente. Também na entrada da escola, do lado externo, há um outro mural, que representa outro personagem das histórias infantis de Dora Alonso, que é o Peluzinho Del Monte. Ele também é o fantoche nacional e representa as crianças cubanas. A mulher de Aleco coloca os dois meninos sentados no chão. Uma das primeiras atividades que as crianças pequenas realizam na nossa escola é a ginástica matinal. É uma atividade coletiva que trabalha toda a socialização e a interação das crianças entre si e com os adultos especialistas da escola. Uma mulher agachada de saia azul segura a mão do menino sentado. Também há as diversas especialidades, como computação, a professora de computação, a professora de música, o fisioterapeuta, a educação física, a psicopedagoga e as logopedistas, que são as terapeutas de linguagem. De mãos dadas com um dos meninos, a mulher de Aleco passa por uma porta. Sentado a uma mesa ao lado de outras crianças, o menino bebe em uma caneta. O objetivo fundamental de nossa escola é realizar um estímulo precoce das crianças, com o objetivo de prepará-las para alcançar a inclusão educativa em outros contextos. Seja dentro da educação regular, do ensino geral ou da educação especial. Atualmente, oferecemos atendimento educacional para 65 alunos com idades entre 2 e 7 anos. Dentre os 65 alunos, 40 deles frequentam esta escola de segunda a sexta e o resto recebe uma modalidade de atendimento combinado. Isto é, são crianças que estão incluídas em outros contextos educativos e frequentam a nossa escola duas ou três vezes por semana para receber atendimento individualizado e personalizado. Sala de aula. Menino sentado a uma mesinha vermelha. Ele encaixa números em uma pequena tábua retangular. No trabalho da escola, utilizamos alguns métodos, tais como o método de leitura global para a aprendizagem da leitura e da escrita. Estamos usando este método com um grupo de crianças e é dividido em diversas etapas. Uma primeira etapa é a associação de imagens e palavras. Primeira imagem com imagem, posteriormente outra etapa é a associação da imagem com a palavra e posteriormente a leitura global da palavra. À medida que a criança vai evoluindo, vamos incorporando as orações pictográficas, que é a leitura de orações com imagens, até restar somente a oração. É um método que dá bom resultado. Ele começa fundamentalmente com crianças de idade em torno de quatro anos. O único requisito que a criança deve ter é que aprenda a associar. Portanto, há a preparação prévia que estamos dando às crianças. Para poder expandir mais este método em nosso centro. Este método que tem dado ótimos resultados. E graças a isso, temos conseguido incluir muitas crianças no ensino regular. É o trabalho da associação. Sentada a uma mesa, a mulher de aleco cor-de-rosa ajuda o menino a circular figuras em um livro. Agora estamos numa aula do preparatório, com crianças de cinco anos que estão se preparando para começar a incorporar o método de leitura global. O requisito para começar esse método é que a criança saiba associar. Assim, as atividades que vocês vão ver com a professora Laura e as crianças Pavel e Alessandro são atividades de associação, para que cada um deles tenha essa habilidade e, posteriormente, passar para a etapa de incorporação do método de leitura global. O que ele está fazendo, Pavel? Vamos, vamos associar. Vamos associar. Vamos associar. Vamos associar. Associar. Muito bem. No caderno. No caderno. Muito bem. Vamos abrir. Veja, isso é o que vamos fazer. Associar. Associar. Que bonito. Veja. Banheiro. O que se faz no banheiro? Lava o rosto. Muito bem. Então, com o lápis azul, veja, é azul. Vamos fazer círculos em tudo o que usamos no banheiro. O que usamos no banheiro, Pavel? A toalha. Meu nome é Laura. Sou professora de educação especial. Estou fazendo licenciatura em educação especial. Estou no terceiro ano. As atividades que fizemos com Pavel e com o Alessandro dependem principalmente do desenvolvimento que eles têm. Das habilidades que eles têm, o que conseguem fazer sozinhos e o que precisam de ajuda para fazer. Também levamos em conta os programas que eles devem realizar de acordo com a idade e o programa que estão fazendo. É um programa do preparatório que seria uma pré-escola na escola regular. Então, Pavel tem dificuldade de linguagem. É nisso que ele tem mais dificuldade. Com ele fazemos atividades de associação, das quais ele gosta muito. Veja que bonito, Pavel. Olha, o cachorrinho. É, o cachorrinho. Veja, este vai aqui e este vai aqui. Onde está o gato? Onde está? Em cima, na frente e embaixo. Onde está o cachorrinho? Veja, embaixo. Segura o caderno. Qual você vai colorir? Este? Muito bem. Pinte bem. Muito bem, Pavel. Muito bem, Pavel. Sentado de frente para a Laura, Pavel colore as figuras do caderno. Laura ajuda segurando a mão no meu. Com o Alessandro, que tem a linguagem um pouco mais desenvolvida, nós estimulamos e ele já nos conhece. Então, ele fala muitas coisas. Diz os animais, as cores e as figuras. Diz tantas coisas. Diz os animais, os colores e as figuras. Porém, o controle muscular... Já? O controle muscular é o que mais afeta o Alê. Muito bem, vamos. A Alê tem o controle muscular afetado. O que mais trabalhamos com ele são as atividades manuais. Mas ele precisa de muita ajuda para realizar. Ele precisa de ajuda para pintar, para pegar o lápis, para recortar e colar. Então, essas são as atividades que realizamos com ele. O que é isso? Não, é um peixe. O que é isso? Um peixe. Um peixe, muito bem. Vamos colorir os triângulos do peixe. Todos os triângulos devagarzinho. Alessandro colore o desenho do peixe com a ajuda de Laura. O primeiro passo é fazermos as coisas junto com a criança. Depois, vamos tirando a ajuda. Já não seguramos a mão toda. Só colocamos os dedos aqui como guia para que a criança consiga fazer. E depois, simplesmente, mostramos a atividade que a criança vai realizar. E a criança, compreendendo os códigos visuais, realiza a atividade. Lógico, há crianças que trabalham de forma mais independente e outras são menos independentes. Por isso, há os códigos visuais, pois elas têm a linguagem e a compreensão afetadas. Elas compreendem muito melhor as coisas que veem. Então, usamos códigos visuais. Os códigos visuais de ação, de atividade, que são pintar, recortar, colar, vestir e comer. E usamos códigos visuais de conduta, que são ficar em silêncio, ficar sentado, etc. Tudo isso é de grande ajuda à criança. Outra mulher de jaleco segura o braço de uma menina e ajuda a retirar papéis colocados em um quadro branco. Um exemplo da inclusão educativa das nossas crianças na escola é o da Erika, que já está preparada. A comissão determinou que ela pode começar o processo de inclusão educativa em um círculo infantil, aos cinco anos de idade. E estamos preparando a escola, esse círculo, oferecendo preparos metodológicos para posteriormente dar início à inclusão educativa dela. Sentadas a uma mesa, a mulher passa o dedo indicador de Erika em figurinhas com desenhos e palavras. Biscoito 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 Batatinhas Biscoito 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 Muito bem Biscoito 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 Galeta Galeeta Me dá um biscoito Me dá uma batatinha Batatinha Mulher de casaco verde coloca um cordão com crachá em uma menina Ela dá a mão para a menina e as duas saem de uma sala de aula Agora vamos observar uma atividade na área de logopedia Com a logopedista Iaima Martínez Com uma aluna que tem seis anos Que atualmente se encontra em processo de inclusão Ela está incluída com atendimento combinado com outra escola de ensino regular Nesta atividade vocês vão ver outra etapa do método de leitura global Que é a leitura de orações pictográficas A mulher e a menina de mãos dadas passeiam por um corredor e param em frente a uma porta Onde você está? Logopedia Logopedia Com quem você vai trabalhar? Com a professora Iaima Iaima Com a professora Iaima Vamos abrir Elas abrem a porta e entram na sala Agora exercícios com a boca Vamos fazer exercícios com a boca Que legal, vamos fazer Língua Língua Para cima Para cima Vamos fazer com a língua para cima Abra a boca Quero ver Língua para cima Muito bem E agora vamos fazer Língua para baixo Língua para baixo Língua para baixo Muito bem O que diz agora? Abacá Abacaxi Muito bem, abacaxi Coloque aqui Cola a figura em um papel Vamos ver agora Que fruta é esta? Manga 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 Banana Banana, muito bem Como você leu bem? Que bem Leia a palavra Ba Banana Qual é esta palavra? Manga Manga E? Abacaxi Muito bem Sentadas à mesa Iaima segura uma tira Com quatro desenhos E quatro palavras Ela segura o dedo indicador Da menina E aponta para as figuras O O Leia O O O Menino Come Manga Muito bem De frente para o espelho Iaima solta bolinhas de sabão Ao lado a menina tenta pegar as bolinhas A menina manda beijo E a Ima retribui A equipe do programa especial Esteve na escola Dora Alonso em Cuba Para saber o método utilizado pela escola Para alfabetizar crianças com autismo Fachada da escola Ônibus amarelo ao lado No interior da escola Na parede Letras e formas geométricas Feitas de papéis coloridos Laude fala a seguir Agora vamos observar atividades na aula de primeira série da nossa escola Com a professora Sheila Vamos ver uma atividade com o aluno Diego Vamos ver a associação de imagem com imagem Também da leitura global E vamos ver alguns traços de pré-escrita Para posteriormente começar a escrita com este menino Em um segundo momento Vamos ver uma atividade com outro menino Que tem aproximadamente sete anos Ele está incluído E não vem todos os dias à nossa escola Já conseguimos a inclusão deste menino Em outro contexto educativo Estamos trabalhando não o método de leitura global E sim o método de leitura escrita Mas com um método tradicional Usado em quase todas as escolas do nosso país Que é um método fônico, analítico, sintético Vamos ver a leitura e também a escrita com este aluno Laude entra em uma sala de aula Mulher sentada a uma mesa À frente de duas crianças Eu sou a professora Sheila Eu sou a professora Sheila Professora e terapeuta da sala de aula 9 Eu atendo a duas séries Trabalho com seis crianças de duas séries Primeira série e preparatório Neste caso, podemos ver o trabalho Com um menino da primeira série E outro do preparatório Rodrigo e Diego Diego é um menino que está no preparatório Ainda está na primeira etapa da leitura global É um menino que fez grande progresso Pois já adquiriu a língua Realiza traços com independência Sentado a uma mesa O menino faz traços em um livro Até aqui Muito bem Muito bem Agora vamos traçar Olhe Linhas quebradas Vamos Vamos Muito bem Muito bem Diego faz traços no livro Muscular E mais pra frente É possível ser bem sucedido Ao terminar a última etapa da leitura global Passar a escrita Assim, os traços são mais flexíveis e melhores Há uma ligação melhor Nem todas as crianças com estas características conseguem chegar a escrever em letra cursiva Unindo as letras A maioria consegue fazer os traços das consoantes Mas usando a letra de forma, que é mais fácil É a que todos nós conhecemos, que aparece nos livros que lemos Essa é a letra de forma Procuramos no método global que eles tenham escrita Mas vamos do geral para o particular Então, primeiro aprendemos a ler Através da memória visual que estas crianças têm Desde que elas chegam aqui Começamos a estimular e preparar as condições de aprender a associar Então, começamos a trabalhar com a leitura global Até que a criança não alcance o desenvolvimento máximo na leitura global Não devemos passar a escrita Por cima, assim Sentada a uma mesa, o menino escreve um livro com a ajuda de Sheila Muito bem Que bonito Muito bem Olha Rodrigo é uma criança que, dentre as três áreas afetadas A comunicação social está muito bem Ele está inserido numa escola regular Onde interage com crianças da mesma idade e com adultos Tanto aqui como na outra escola Ele está muito bem Brinca, tem grande socialização Cognitivamente está muito bem Por isso transmitimos a ele o método fônico-analítico-sintético Que é o método ensinado na outra escola Pois aqui ele já superou o método de leitura global Que é o primeiro método que trabalhamos com eles Como ele já está em outro nível Já trabalhamos com o outro método Que também é o que ele aprende no outro ensino Então já trabalhamos com o outro método Porque também tem que ser em parte na outra ensinança Agora aqui, olha Agora aqui, olha O M com o O Mo Mo Muito bem Vamos traçar Muito bem Muito bem Me Muito bem Veja Temos comunicação com a outra professora da outra escola Por meio das professoras de apoio Elas vão e explicam a professora Quando as crianças chegam lá Todas as características Como elas devem trabalhar com estas crianças E também Por meio de uma caderneta de comunicação Onde a professora escreve Assim, nós nos comunicamos Para ver como a criança vai avançando E por que via Ou de que forma Podemos complementar Para que a criança continue se desenvolvendo E tenha uma evolução maior Sheila mostra figuras para Diego Está sentado à frente dela Agradeço pela visita do Programa Especial do Brasil Ao nosso centro Um abraço para todos os brasileiros Em uma parede Yo, desenho de um coração Alguém com nautismo Fachada de um prédio com uma cúpula Carros e ônibus passam à frente Por do sol Silhueta de prédios Que estão ao redor do mar